Antes da existência do CEPA, em 1956, a universidade já havia realizado um curso. Quando foi convidado um arqueólogo iugoslavo, chamado Adam Orsic, foi convidado pelo professor Loureiro, que na época dirigia o Instituto de Pesquisas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E o Orsic ficou aqui escavando o Sambaquia do Araújo II. As pesquisas, então, aconteceram lá com alguns alunos paranaenses. Estava o Blasi, o Arião da Linha Rodrigues, o Fernando Correia de Azevedo. Logo após a criação do Instituto de Pesquisas, foi feita a primeira pesquisa sistemática no interior do Paraná. Um sítio conhecido como Estirão Cumprido, na margem do rio Ivaí, foi iniciado o trabalho pelo professor Loureiro, professor Blasi, professor Bartelmer, André Baier e alguns outros, que realizaram um corte estratigráfico. Quando foi federalizada a Universidade do Paraná, o fato que foi devido ao professor Loureiro, ele pensou em criar um núcleo de arqueologia aqui. No Instituto de Pesquisas da faculdade, foi criado, em 1953, uma sessão de arqueologia. Ele, em 1953, conseguiu que a Universidade aprovasse a criação da Cátedra de Arqueologia Pré-Histórica. Em 1954, houve uma reunião de americanistas em São Paulo. Lá, ele apresentou, então, a notícia da criação da Cátedra de Arqueologia e foi aparteado no plenário por um representante da CAPES, temeroso que essa novidade acontecesse em outras faculdades de filosofia espalhadas pelo Brasil. Ele reconhecia que o Paraná já estava se preparando para ter uma Cátedra de Arqueologia pelos trabalhos que já haviam sido desenvolvidos. Mas, em outros locais, não havia nenhuma preocupação nesse sentido. Então, as Cátedras, elas não ensinariam nada de interesse brasileiro. O próprio nome, Arqueologia Pré-Histórica, dada a Cátedra, já deixava bem claro o pensamento do professor Loureiro. A metodologia que se emprega na Arqueologia Pré-Histórica é adequada para os problemas da Arqueologia Brasileira. Não lhe interessava o ensino de História Antiga, Egito, etc. Mas, prevaleceu essa argumentação da CAPES. Mas o Loureiro voltou de lá com uma incumbência. de criar na universidade um centro de ensino e pesquisas arqueológicas para a formação de arqueólogos brasileiros, que dariam, então, essa fundamentação, essa base, para a criação de Cátedras de Arqueologia Pré-Histórica pelo Brasil lá fora. A CAPES, então, auxiliaria com a concessão de bolsas para alunos que viessem participar de cursos aqui. Era um curso, então, já estendido para interessados de outros estados brasileiros. Esse centro, então, foi criado em fins de 1956. No ano seguinte, foi eleito o Conselho Técnico-Científico do CEPAD, do qual participaram Luiz de Castro Faria, que era um antropólogo, e também com muitos trabalhos de arqueologia do Museu Nacional, o Paulo Duarte, da Universidade de São Paulo, como oloreiro também, que lutou bastante pela arqueologia brasileira, Fernando Altenfelder Silva, que era um egresso da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mas com um curso de especialização em arqueologia nos Estados Unidos, e o arqueólogo francês, José Amperer, que estava dando um curso de arqueologia aqui. O Loureiro foi conduzido à condição de presidente, de diretor, então, do Conselho, e automaticamente diretor do centro. Quando eu conversava com o Blas, ainda em 1958, ele me havia dito que o CEPA promovia cursos de formação de arqueólogo. O Wesley Hurt, que lá estava, era um coordenador de um desses cursos. Ele havia começado naquele ano de 1958 e acabou, no início de 1959, o seu curso. A prática de escavação era dada no próprio local, quer dizer, no próprio sítio. Então, por isso é que o CEPA escolhia um sítio como escola, mas sempre com a coordenação desse arqueólogo convidado para dar o curso. E que outros já haviam sido dados e que novos estavam já sendo pensados para a frente. Eu cheguei ainda a assistir algumas aulas do Wesley Hurt e do próprio Blas, que se associou ao curso do Hurt, dando suas aulas. Depois, os outros cursos que foram promovidos pelo CEPA contaram com a participação de arqueóloga francesa, a Nete Lamingue, o Museu do Homem. O professor Loureiro perseguia, desde 1954, Clifford Evans e Betty Maggars, do Smithsonian Institution de Washington. O Paraná é repleto de sítios cerâmicos, também pré-cerâmicos. Mas eles tinham uma metodologia que permitia observações que outros métodos não. Eles haviam aplicado esse método em uma determinada região da Amazônia, Foz do Rio Amazonas, a Ilha do Marajó e as ilhas em volta. E chegaram a periodizar a arqueologia dela. Quer dizer, a sequência dos acontecimentos, das ocupações, como elas foram acontecendo. E o Loureiro queria trazer essa metodologia para cá. Ele sempre escolhia aqueles arqueólogos que eram detentores de tecnologia de ponta, nas suas áreas de competência. E os Evans, então, alegavam sempre sobre trabalhos, compromissos assumidos com trabalhos, então não poderiam abandonar. E o professor Loureiro renovava anualmente esse convite aos Evans. Nas últimas vezes, eles acabaram declarando que o curso não era produtivo, porque não haveria massa crítica para absorver o ensinamento que eles iriam transmitir. Mas o professor Loureiro, com os outros cursos, estava criando essa massa crítica. Tanto é que eles vieram para isso em 1964. Estava programado, no curso, pesquisas numa área, determinada área. Nós chegamos a viajar escolhendo algum espaço no nordeste do Paraná, mas eles viram aqui material que eu havia recolhido naquele mesmo ano de 1964, na margem do rio Paranapanema, que se prestava para o curso. Então, trabalhamos com as análises do material dentro daquele método. O trabalho começou aqui em Curitiba e continuou no Museu de Arqueologia de Paranaguá. No final, ficou estabelecida uma fase da tradição tupi-gorani, a primeira fase estabelecida formalmente no Paraná, com o nome de Cambará, porque a maioria dos sítios encontrados foi na área do município de Cambará, no nordeste do Paraná. Participaram desse curso alunos, quer dizer, arqueólogos, desde Belém do Pará até o Rio Grande do Sul. Durante as conversas que nós mantínhamos, começou a surgir uma ideia da estruturação de um projeto grande que abrangesse os estados dos alunos presentes. Mas teria que ser um estudo coordenado com diretrizes que permitissem diálogo constante e se adotasse a mesma metodologia, a mesma terminologia, para que não se criassem torras de babéis com os resultados obtidos. Os Evans acharam interessante a ideia porque, nesse momento, em 1964, conhecia-se mais da arqueologia amazônica do que do resto do Brasil. E eles passaram por Brasília, conversaram com o CNPq, com a CAPES, no Rio de Janeiro conversaram com o IFAM, sobre essa possibilidade, viram que todas as instituições eram favoráveis. Lá nos Estados Unidos, então, eles começaram a lutar para a obtenção de recursos necessários para esse trabalho tão grande. E acabaram conseguindo um resto de verba não aplicada pelo governo americano. E pudemos, então, dar início, em 1965, ao Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, que tinha a sigla PRONAPA. O previsto eram três anos de pesquisa, mas devido aos resultados bons, ele foi estendido por mais dois anos. Então, o PRONAPA durou de 65 até 70. Periodicamente, nós nos reuníamos e, assim, nós conversávamos, continuávamos a nos comportar como nos comportávamos durante o curso de 1964, trocando ideias, sugerindo para os colegas soluções. Esse projeto publicava, anualmente, os resultados, mas notas prévias, muito sumárias, do que havia sido conseguido. Então, foram surgindo dezenas de fases arqueológicas, surgiram tradições arqueológicas que levaram à necessidade de se criar um dicionário de fases, isso foi feito pelo Museu Geldi, uma terminologia arqueológica, porque nós criamos tipos arqueológicos que eram definidos de N maneiras na arqueologia brasileira, levando à confusão. Então, nós definimos aquela decoração com esse termo. Quando um falava isso, todos entendiam do que se tratava. Quer dizer, uma uniformização dos termos arqueológicos. Isso é básico na ciência. Essa terminologia foi publicada pelo CEPA. A formulação de modelos da arqueologia brasileira que surgiram aqui, em função dos cursos do CEPA. Porque os cursos, eles não visavam só ensinar como se escava, como se recorre, mas também reinterpretar aquilo que estava sendo recuperado. Ao mesmo tempo, estava acontecendo uma pesquisa arqueológica propriamente dita. Então, a Etienne Perrer tinha um modelo que ela procurava fazer, se aplicasse àqueles sítios que ela estava pesquisando no Paraná. Em certos aspectos, esses modelos não funcionavam, porque havia muita influência europeia nesse modelo. E a arqueologia brasileira, a arqueologia americana, ela tem características próprias. Não seguem aquela sequência que se costuma ver na arqueologia do Velho Mundo. A Nete Laming, ela era adepta de escavação de área ampla. Embora tivesse um controle por quadriculamento, mas estendia-se. O Wesley Hurt, por exemplo, ele fazia esse quadriculamento, mas abria trincheiras. O material era controlado por essas quadrículas, mas havia uma continuidade. A metodologia, adotada pelos ervas, conhecida como método Ford, trabalha com amostras de vários sítios encontrados em uma determinada área. Nós podemos abordar o sítio fazendo cortes independentes. É o método conhecido como xadrez, porque ele atinge um ponto, essa escavação interrompida em outro, continuada em outro ponto. Por ocasião do cinquentenário do CEPA, em 2006, nós organizamos um outro evento. Nós pudemos trazer, então, a Beth Maggers, o Blasi e os primeiros alunos desses cursos. Cada um deles traçou uma linha do que foi sua vida no campo arqueológico e como eles contribuíram no CEPA para que a arqueologia avançasse. Os anais publicados em 2006 encerram também um volume de dados muito grande para que se entenda o surgimento dessa arqueologia. Durante muito tempo, o professor Loureiro teve dificuldades em trazer alunos de fora. Não havia interesse de alunos. Isso só começou a acontecer em 1962, 1963. Em 1973, por exemplo, já vieram alunos do exterior. Nós tínhamos alunos do Equador, da Colômbia, da França. 73 foi o último curso dado, organizado pelo CEPA. Até que, devido à reforma universitária, o CEPA acabou atingido. Essa reforma, finalizada aqui na Universidade do Paraná, em 1972, nesse momento, desaparece o Instituto de Pesquisas, desaparece a Faculdade de Filosofia. O CEPA ficou desarvorado, porque ele era ligado ao Instituto de Pesquisas. Depois de muita discussão, optou-se pela extinção do CEPA. Eu saí para a primeira pesquisa de campo na área de Itaipu. Os jornais já estavam noticiando o despejo violento do CEPA. A porta foi arrombada, o material começou a ser retirado por pessoas não aptas a esse tipo de trabalho. Itaipu já sabia do que estava acontecendo aqui, mas não me transmitiram esse fato. Constrangidos que ficaram. E, por isso, o convênio que a Itaipu celebrou foi com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu fui chamado pelo reitor da época. Por que é que isso aconteceu? Que o reitor não se conformava, que a universidade não estivesse participando diretamente desse convênio. Quando o CEPA foi recriado, em 1984, nós montamos um curso. O CEPA é feito. Obrigado.